Só de o Temer telefonar para o Bolsonaro mostra como pegou mal para o Temer a divulgação do vídeo. E o Sakamoto, no texto dele sobre os sete erros, está de parabéns, porque mostrou todos os erros que foram cometidos ali, inclusive, foi o marqueteiro do Temer que divulgou. Mas, Padirinho, eu tenho uma pergunta para você sobre a questão das manifestações. Houve essa manifestação do MBL de 12 de setembro, o PT não foi, depois que o MBL mudou o mote, está participando do entendimento com uma série de partidos para fazer duas grandes manifestações em 2 de outubro e 15 de novembro. O PDT está dentro dessas conversações. Você acha possível reunir o Lula e o Ciro num palanque para defender a democracia e tentar pôr pressão na panela para cozinhar o feijão desse impeachment aí, Padirinho? O que, Erick, acho possível e necessário. Não só Lula, Ciro, mas acho que nós temos que reunir todos aqueles que defendem a democracia, que não querem participar de convescotes, conchavos como esse aí do jantar, que se sentem incomodados com esse jantar de ontem e que estejam dispostos a cozinhar o feijão, como a gente estava falando. Porque, na minha opinião, Kennedy, a manutenção do Bolsonaro... Muita gente fala, mas você é do PT, você está fazendo um cálculo sobre 2022. Para mim, a manutenção do Bolsonaro são dois grandes riscos. O primeiro é um risco permanente à vida, Kennedy. A pandemia não acabou, não tem data para acabar. O Brasil está com um desafio seríssimo, que é como iniciar uma terceira dose de reforço de vacinas em vários públicos sem ter completado duas doses em públicos muito importantes que precisam ser completados. A gente viu, nas últimas duas semanas, a esculhambação geral que tem no Brasil sobre as ações de vigilância. Nem quatro jogadores da Argentina, o Willian, a confusão, bateção de cabeça que existe na escola do país. Cada dia que o Bolsonaro está lá, ele é um obstáculo para isso. O Ministério da Saúde, até hoje, não conseguiu dizer para as pessoas... Os políticos do PT, Padilha, dizem que o PT não tem interesse no impeachment. O PT prefere que o Bolsonaro fique sangrando para o Lula ganhar dele no segundo turno ou no primeiro turno, porque seria o adversário ideal. Como é que você responde a essa crítica de que o PT não tem interesse no impeachment? Kennedy, o PT está nos pedidos de impeachment desde o começo. Um dos primeiros partidos a assinar, entregar, se mobilizar para isso. E por que eu defendo que se interrompeu o governo do Bolsonaro primeiro? Por conta disso. A cada dia que o Bolsonaro está lá, é uma ameaça à vida. A pandemia não acabou ainda, há muito a ser feito, e o Bolsonaro desorganiza a resposta brasileira à pandemia. E o segundo motivo é que, a cada dia que o Bolsonaro continua na presidência da República, ele é uma ameaça à democracia. Sabe o que eu acho que o Bolsonaro quer construir, Kennedy? Um clima de terror para o período pré-eleitoral e eleitoral no país. Ele quer criar um clima no país que as pessoas se sintam inibidas de fazer campanha, de se posicionar. Eu senti um pouco isso no dia 7 de setembro. Eu vou há décadas no Grito dos Excluídos, sempre fui, fiz questão de ir, estar lá presente, nunca faltei no Grito dos Excluídos, e vi muitas pessoas, o campo da esquerda, progressistas, que são simpáticos ao movimento dos Gritos dos Excluídos, e falaram assim, não vou porque estou com medo, estou com receio, pode ter violência na rua. Bolsonaro quer criar esse clima. Enquanto ele for presidente da República, ele vai estar mais forte para criar esse clima, para mobilizar a sua horda violenta, para pautar a imprensa, para pautar a agenda política do país, para mobilizar instituições que podem colaborar com esse clima. E esse é o pior clima para quem defende a democracia, para quem defende mudança e para um projeto de esquerda como o PT. Então, até pensando também no processo eleitoral, na garantia das eleições, eu diria que é fundamental a interrupção do governo Bolsonaro, pelos princípios, pelos crimes de responsabilidade cometidos, e também para defender e salvar a democracia brasileira, porque eu acho que enquanto ele estiver lá, ele vai estar forte o bastante para causar esse clima de terror no país. Padilha, falando um pouco com relação à questão, somando a questão da pressão com a resposta que você deu para o Kennedy, o fato é o seguinte, discute-se que o Centrão não entregaria, não mudaria de lado, não desembarcaria do governo Bolsonaro, ajudando a entregar os 342 votos necessários para o impeachment prosperar, sem uma pressão genuína, grande, robusta, por parte das ruas. E a questão é a seguinte, o PT tem levado, eu tenho o PT junto com o bloco de esquerda, com movimentos populares, coletivos, sindicatos, centrais, tem conseguido levar um número significativo para a rua, 150 mil, teve casos de 200 mil, tudo 125 mil, que faz frente a, é um pouco maior do que a manifestação do Bolsonaro no 7 de setembro. Contudo, discute-se como, na verdade, fazer com que esse número seja elevado até os números de rua que tivemos durante o impeachment de Fernando Collor, durante o impeachment de Dilma Rousseff, que pressionou o Congresso Nacional a mudar de comportamento. qual que é a fórmula, na sua opinião, para isso? Levar o ex-presidente Lula, junto com outros nomes, como o Fernando Henrique, para as ruas, numa espécie de direta já, de uma nova direta, ou articular com outros setores da sociedade, ou esperar, porque a população também está sofrendo com alta de inflação, com risco de apagão, com tanta coisa, que esperar para tentar mobilizar esse grupo de trabalhadores para a rua, qual que é a estratégia que você acha que é a mais acertada para bombar as ruas? Ó, Sacamoto, primeiro, eu acho que a única coisa que nós não podemos fazer é ficar esperando. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que nós precisamos ter uma ação que é combinada. Às vezes, você colocar 100 mil pessoas na Avenida Paulista tem um significado importante para a sociedade, mobilização da opinião pública, mas pressiona menos um parlamentar do que colocar 100 pessoas na frente do escritório dele, todo dia, na cidade dele, ali na base eleitoral dele. Então, acho que essa é a primeira coisa. Acho que a estratégia dos movimentos, das entidades, e de outros atores, por isso, que podem se unir nesse momento, porque cada vez mais cai a popularidade de Bolsonaro, aumenta o número de atores que começam a defender a introdução do seu governo, essa é uma estratégia combinada entre grandes atos de rua, mas uma forte pressão direcionada para a lista dos deputados. Qual que é a dificuldade? Por que o Lira não coloca o processo de impeachment para correr? Porque, no dia que ele colocar para correr, qual que vai ser a primeira coisa que o UOL vai fazer, que todos os sites vão fazer, que as rádios vão fazer? É o placar do impeachment. Então, os deputados e deputados vão ter que começar a dizer qual é a posição deles. Então, acho que nós temos que exercer uma pressão direcionada nas bases eleitorais, lá no município, nos movimentos, nos escritórios políticos desses parlamentares. Então, a ação combinada de grandes atos de rua, com maior presença de atores políticos mais fortes, mais densos, e acho que nós estamos num momento importante para isso, tem uma certa janela de oportunidade agora no mês de setembro, outubro para isso, até por conta de uma sensação de controle em relação à pandemia, combinado com uma pressão muito localizada. Então, acho que tem que ter uma mudança, sim, na minha opinião, de estratégia dessa atuação. E uma terceira dimensão é continuar pressionando setores econômicos que, infelizmente, mais uma vez, parecem estar mais preocupados, estavam mais preocupados com a oscilação da Bolsa de Valores, o que acontecer com o pagamento dos precatórios, o que significava em relação ao rombo fiscal do governo e impacto no mercado financeiro, mais preocupados com isso do que com a democracia, mas precisam ser pressionados. Porque, se tem uma coisa, Sakamoto, eu não ouço nenhum grande empresário desse país, nenhum grande agente econômico, falar bem do Bolsonaro no reservado, achar que esse governo tem condições de liderar o país. Pelo contrário, eu ouço desse setor também muita preocupação, preocupação do isolamento internacional, o fato do Bolsonaro ser um desastre na agenda ambiental, está colocando o Brasil no isolamento, preocupações em relação às chamadas taxas por emissão de carbono, que a União Europeia sinaliza que vai começar a implementar em relação à origem dos produtos, ou seja, eu ouço muita preocupação do setor, preocupação sobre o descontrole da inflação, da crise energética. Então, nós vamos também pressionar cada vez mais o segmento para participar desse esforço de interrupção do governo.